Sim, ele voltou, aquele que é o vídeo mais temido do ecossistema moreru. Eu não aguento mais. Kanye West, pare de surtar. Eu estou surtando com seus surtos, homem. Chega, chega. Kanye West fala tanto de Deus que finalmente Deus olhou pela gente e o homem. O homem foi silenciado no Instagram. Ele, o pastor, aquele que vem do oeste, que não é mais Kanye West, e sim, ele me deu sossego. E agora, com calma, eu consegui trazer mais uma jantinha dos surtos de Kanye West, que é o quê? Um compilado de todos os posts, ou melhor, surtos que ele jogou pra gente em forma de post no Instagram. Claro que temos muitas perguntas que vamos responder aqui. Por exemplo, por que o perfil de Kanye West foi derrubado? Por que mais uma vez ele veio bater nessa mesma tecla? De que tá protegendo a filha, quando na verdade ele tá mordido de ciúmes. É o que você vai ficar sabendo comigo. Breno Moreira, eu sou uma ilha de tretas, gringas, de tutupeal, que sou arroba Breno Moreira, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Sabe por que é importante você me seguir em todas essas redes? Pois bem, eu já falei aqui no início do vídeo, né, do Ecosistema Moreiru. E no que consiste, Breno, o Ecosistema Moreiru aqui? No YouTube, a gente mergulha a fundo nas tretas. No Instagram, a gente ouve o quê? Um pouco da minha vida, né? O que acontece nos bastidores do canal e também o que estou para lançar aqui neste canal. No Twitter, coisas em tempo real, é fofoca em tempo real, aconteceu, pum, tô lá. No TikTok, me segue lá. Eu acabei de bater pelo menos 10 mil seguidores em todas as redes. Para quem sempre foi impopular na escola, eu, do presente agora, abraço o meu adolescente interior, né? Consolei ele e falei assim, Breno, quem diria, né, que de impopular você trabalharia o quê? Com o YouTube. Trazendo humor, curando a depressão, a ansiedade, a medalhite, a faringite, os gases de mais de 200 mil pessoas pelo Brasil. Com o quê? Com seus vídeos, com seu jeitinho. Um pouco, mas, ah, tô aqui, não tô? Tô fazendo meu trabalho, de forma honesta. Então, bora lá, porra. E assim, nesse terceiro surto de Cana e do Oeste, a gente tem muitas pessoas que estão preocupadas, viu? Pessoas fora da bolha. Entre elas, a Panterona, a inigualável. Alô, alô, graças a Deus, Inês Brasil. Ela disse o seguinte, Manos, eu queria saber quando o Cana e o Oeste vai deixar a Kim Kardashian, linda e bela e gostosa, como eu, Manas. Vamos superar, né, não? Graças a Deus. Em nome de Jesus, não deu valor, perdeu aquela linda mulher como eu. Deixa ela em paz, em nome de Jesus. Gostou da minha atuação? E eu não fiz Wolf, não filho da Kylie, né? Eu não fiz Wolf, Maia, tá? Eu não sou ator, tá? Sou apenas sósia de Inês Brasil. Hã? Antes da gente entrar nos surtos de Cana e do Oeste, é importante colocar alguns fatos na mesa. Primeiro, no dia 3 de março, Kika Dasha e Cana e do Oeste tiveram seu casamento oficialmente terminado. Perante a lei. No dia 4, Kika Dasha já havia retirado o Oeste, o sobrenome de todos os perfis dela nas redes sociais. Isso quer dizer que Kim Kardashian West agora é Kika Dasha. Na marca, Kika Dasha. E aí, menina, no dia 5, o Kanye e do Oeste postaram uma foto. Divórcio. E fez um poema. E aí ele falou sobre como o divórcio era sufocante pra ele. Vamos conferir esse poema. Divórcio parece um surto de Covid. Divórcio parece que seu médico não sabe de nada. Divórcio parece que você está andando sobre vidro. Divórcio parece que você está atravessando uma parede de vidro. Divórcio parece que você está sofrendo bullying em uma sala de aula. Divórcio parece que você está sendo espancado no shopping. Divórcio parece respiração pesada. Divórcio parece sufocante. Divórcio é como se seus dentes estivessem sendo puxados por um alicate. O divórcio parece mais lento do que pintar e secar. Essa parte eu não entendi. Divórcio parece pregos em sua mão. Você não é mais você. Você é o que sobrou de você. Nossa, que profundo, né? Só pra você, Kanye. Porque você não valorizou o que você tinha. Agora você está dando uma de doído e jogando a culpa na sua mulher. Ela que acordou um belo dia e falou assim, Ai, não quero mais esse homem. Kanye, a gente está no terceiro vídeo de surto seu. Repito, terceiro vídeo de surto seu. Tem certeza que a culpa é da mulher? Cuidado com o que você vai responder, viu Kanye? Inclusive, você imagina assim, o Kanye abre o Instagram dele e grava aquele vídeo assim, sem olhar pra câmera. Who's that Brandon Moreiro? Who's that guy? Imagina, eu ia amar. Quem ia me divulgar. Outra coisa que aconteceu, menina, é que a Kika, no dia 11 de março, ela postou no Instagram uma foto com o Pete Davidson. Se você for no feed, você não vai achar a foto deles, não. Ela foi esperta. O mecanismo da gata, mesmo assim, lá no carrossel, nessa foto que ela está com o casaco de pluma cinza, a segunda foto já é ela e o Pete Davidson. Assim, né? Se já está no Instagram, gente, podemos confirmar que está oficializado. E aí, adivinha? Vou te dar uma chance. Adivinha quem surtou logo depois desse anúncio de um novo romance na vida de Kika D'Archa? Adivinha? Se o seu palpite vem do oeste, você acertou. E aí, meus amores, é o seguinte. Ele postou um print do TikTok. Eu não consegui achar esse vídeo. Mas ele fala assim, Eu falei pra vocês antes sobre essas coisas do TikTok. Agora, minha filha é de oito anos aqui, cantando que ela se apaixonou por uma garota emo. Crianças se apaixonam. Não no sentido que adultos se apaixonam. Mas qual seria o problema, Kanye? Da sua filha gostar de uma menina. Você está sendo homofóbico? Esquerdistas não querem que os pais tenham voz na vida de suas crianças. Eu não quero meus filhos sem Deus, tá? Na escola Sierra Canyon, eu tenho uma voz e não aceito isso. Ele expôs a escola em que os filhos estudam. Isso é muito perigoso. Ele diz que essa escola não tem Deus. E Perez Hilton? Você ainda não respondeu a minha pergunta. Que pergunta, Kanye? E nunca coloque meu nome ao lado da palavra abuso. Não brinque com meu nome desse jeito. Eu sou uma pessoa real que quer o melhor para meus filhos. E Diel Rioli, você é um peão. Vou explicar quem é esse Diel. Sim, eu sei que um rei... O Kanye é um rei, tá, gente? Não deveria se dirigir a um peão. E se ele tá usando vocabulário de xadrez? Caso não tenha ficado claro, estou deixando claro. Mas eu gosto de falar sobre tudo. E também de encontrar endereços, Diel. Então não fale sobre mim ou meus filhos. Eu posso pagar pra te machucar. Nossa, que discurso saudável, Kanye West. É assim que se resolve as coisas mesmo. Parabéns. Também, no mesmo dia, ele postou um vídeo, tá? A capa é TMZ. E aí parece que é um vídeo do Diel. Nós vamos parar de deixar drogados serem usados por esquerdistas. Para o Willy Lynch, nossas pessoas pretas do futuro, com opiniões próprias, não temos permissão para falar em público. Falar em público, você tem total direito. O que você não tem direito é falar do jeito que você fala. A gente não pode constranger as pessoas em público. Porque isso se chama abuso. Olha só. Sim, menino. 2022, eu aqui do Brasil, te ensinando aí, dos Estados Unidos. Eu sou a falha. Parênteses na Matrix. Diel. Deus não gosta de você. Você não tem consideração. Sua família te odeia. Eu odiaria estar ligado a alguém que já foi famoso. Agora você é conhecido como um peão falido. Pelo menos a Oprah, supostamente, tem bilhões. Vamos, esquerdistas. Vocês têm que fazer melhor que o Diel. Olha. Traz a fumaça de verdade, baby. Aqui ele fala assim. Bring the real smoke, baby. Ele fala desse jeito, tá? Traz a fumaça de verdade, baby. O que eu entendi é tipo assim. Bota um show aí. E aí? Como é que fica? E aí? E aí? Mostra-lhe sua verdadeira face. Charlamagne ou Carlos Magno. Charlamagne, em inglês, seria algo como Carlos Magno. E aí, discursos do Kanye me fazem viajar muito, né? Porque ele fala assim. Mostra-lhe sua verdadeira face. Charlamagne não costuma bater na mesma face. Mas eu entendi também que é. Charlamagne não tem o mesmo impacto de antes, não é mesmo? Porque ele fala assim, ó. Charlamagne, just don't hit the same, do he. E aí eu entendi que é uma pergunta. Aí é uma provocação do Kanye. Aí eu lembrei que tem aquele ditado assim, né? Lucas, 629. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Mas aí, gente, não é isso, tá? O Charlamagne, just don't hit the same, do he, é na verdade, o Charlamagne não ter o mesmo impacto que antes. Por quê? Vou explicar rapidinho. Deixa eu só terminar esse post aqui. Continuando. Quem vocês vão perseguir agora? Deus está conosco e você envia Diel para estar contra nós? Você perdeu ou vocês perderam? Nenhum brilhante hebreu vai se curvar a vocês. Apenas burros viciados em drogas. Manos da quebrada, não brinquem comigo e não brinquem com Deus. Qualquer pessoa ligada ao Diel, ligue para Chris McLean na Adidas para pedir risos. Eles não vão ser de graça, afinal é uma empresa. Veja bem, Skitty está faltando no trabalho. Diz o Kanye que o Skitty, o Pete Davidson, estava tendo crises, tá? Que toda hora ele está no hospital, ele está na rehab. Alguém mais quer brincar comigo? Por favor, por favor, por favor, pelo amor de Deus, venha me pegar. Vamos ver como é que vai ficar. Ou seja, o Kanye está querendo chamar alguém para a briga. Só nesse comecinho ele já chamou o Pete Davidson, o Diel e o Charlamagne, né? O tal do Charlamagne participa de um programa de rádio que é chamado de The Breakfast Club. Aí ele falou o seguinte, uma das frases que ele soltou. Kanye é o epítome de que só porque alguém faz algo bom para você, não significa que essa pessoa é boa para você. Ou seja, ele ajudou muito a Kika Dasha, mas não necessariamente ele é uma pessoa boa para a Kika Dasha. Mas pior que isso é que o Charlamagne mandou um recado para o Kanye no programa de rádio dele, dizendo assim, detalhe, ele botou Igor da Beyoncé para tocar. Eu vou explicar por quê. Deixa eu ler aqui o que o Charlamagne falou. Por falar em egos grandes, lembra, Kanye? Quando você me ligou em novembro passado e a gente estava gritando no telefone. Você me falou o que estava te incomodando nessa situação, meu rei. Situação de Pete Davidson e Kika Dasha. É difícil te levar a sério com esse seu show no Instagram, porque eu sei o que está te incomodando. Você pode enganar todo mundo, mas eu sei muito bem o que te incomoda. E fico por aqui. Não tenho mais nada a falar. Vou deixar para a Beyoncé cantar. É muito grande, é muito largo, muito forte. So big, so wide, so strong. Se você não conhece essa música da Beyoncé, é muito boa. Mas o que o Charlamagne estava falando aqui é da competição do Enzo. Do Kanye com o Enzo do Pete Davidson. Dizendo que o Enzo do Pete Davidson é muito maior. E por isso o Kanye estaria chateado. Briga de ego, entendeu? Está amarrado em nome de Jesus pequenino. E aí, Kanye postou um print do Google sobre o D.L. Hunley. E é assim, o quê? What? O D.L. mora em calabaças? Yo, Deus é bom. Deus é bom. Não fica usando o nome de Deus em vão, não, Kanye. Antes de explicar o D.L., a gente vai para uma parte mais baixa, né? Que agora o Kanye resolveu gravar vídeo. Vamos para o primeiro vídeo. Quando ele teve o Donda 2, o Donda 2, as apresentações dele lá, ele mandou um avião pegar as crianças dele lá em calabaças para Miami. É longe. Então, um assistente me acertou e disse que todos os filhos... Ele disse que os filhos estavam lá. Quando o avião se deram, eu recebi um texto de ele que disse que o Norte não estará no avião. Me incomoda muito ele não olhar para a câmera. Eu não olhava muito para a câmera, né? No início dos vídeos, mas é porque eu era tímido. Agora eu estou mais confortável, né, meus amores? Ele fala o seguinte, que a assistente tinha ligado e falado que as crianças iam estar lá no avião, sim. Mas quando o avião levantou o voo, Kika falou que o Norte não estava lá. Isso é o tipo de coisa que é só como a festa de casamento de Chicago. E eu estou feliz que vocês virem na parte da Variety. Ele está falando que a mesma coisa aconteceu no aniversário da Chicago. E como vocês viram na Variety, a entrevista que a Kika participou, que eu também vou falar aqui, porque a Kika falou tanta bobagem. Tanta bobagem. Eu não vou passar para você, Léo, viu, Kika? Você perdeu o senso de realidade, sua louca. Ou seja, o Kanye também está se aventurando no mundo dos empreendimentos nos esportes. Ele tem o próprio time de basquete dele. Ele queria levar a Norte, mas ela não apareceu. Dia do 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 dia. Aí ele está estressado porque Norte não compareceu ao culto dominical de Kanye 2. Ele moveu o horário do culto dominical para que ela pudesse aparecer. E ela não foi porque teve uma festa do pijama. Imprevistos acontecem, viu, Kanye? Fica tranquilo. Eu sei que você não está tranquilo, mas assim, a vida nunca é regradinha, né? Ninguém esperava que você ia surtar e você surtou. Olha aí que imprevisto. Desligou. Hey, everybody. I just got off the phone when I came. I told her to stop antagonizing me with this TikTok thing. Ele acabou, tá, de falar com a Kika e falou assim, Kika, por favor, para de me colocar como vilão nessa coisa do TikTok com a nossa filha. Ele desceu a palavra do senhor no Instagram falando mal da mulher dele, que era um absurdo e tal. E é ela que está colocando ele como vilão, como antagonista nessa história. Ele não vai deixar a filha ser usada pelo TikTok nem pela Disney. Respira, Kanye. Todo mundo respeita a família, tá? O que você não respeita é, assim, fundamentos básicos de uma boa convivência. Não existe guarda compartilhada 50% a 50%, né? Se não está funcionando para ele, sendo que esse homem está em surto psicótico, como que você deixa quatro crianças sobre a responsabilidade de uma pessoa que não tem nem responsabilidade sobre o que ela mesma fala. Mas não. Na sociedade de hoje não existe guarda compartilhada que preste. O que me incomoda muito é essa mania de perseguição. Me incomoda, assim, eu sei que ele é uma pessoa bipolar. Já deixei isso muito claro. E ele precisa de tratamento. Eu venho repetindo isso constantemente nos vídeos anteriores. Eu não estou desqualificando Kanye pela bipolaridade. Pelo contrário. Respeito e encorajo você, Kanye, a procurar um tratamento. Porque, claramente, sua vida não está nos eixos. A única vez que ele olhou para a câmera foi para tirar a notificação. E, assim, o que o Kanye tem de desequilibrado, ele tem de gostoso. Nossa, eu achei ele um gostoso. Mas, enfim, né? Não compensaria. A Julia Fox não deu conta? Foi que duas, três semanas? Eu ainda vou trazer esse vídeo para a gente se divertir, tá? E aí ele postou mais um vídeo. Esse aqui é de três minutos. Eu não vou escutar tudo, não. Esse Tori Lanes não é santo, viu? Porque a Megan Thee Stallion estava numa festa com ele e levou dois tiros no pé. E eu vou trazer esse aqui também. Então, assim... Não, mexe com ele, não. Speak through me. You know, I got four children, and there's so many people who don't have a voice and have the opportunity to be able to speak up. And just, God, if it is in your will, you know, touch the people that are currently watching, my children, whatever sleepovers at, wherever they are at, the various nannies that watch all the children and touch them and say, please bring my children to Sunday service this morning at 10 a.m. You know, God, just, it's, this is out of my hands, it's up to you. This whole conversation of custody, this whole narrative, gaslighting, you know, all of this, it's like, right now, this is up to you. I thank you for putting me in a position to be able to make Sunday service and put this online and have my family. My children be there to hear. about God, sing about God, sing about Jesus Christ, for us to be able to have the first right, the freedom of speech in America to still talk about God out loud. This morning, God, please, you know, there's no reason why these young children upon their father's request shouldn't be allowed to come to Sunday service. What I think the most bizarre is that he thinks everyone is against his cults. It's not because he's disequilibrated, it's because of the cult. This point is going too far, God, please, the boyfriend texted me, antagonizing me, bragging about being in bed with my wife. I thought, I thought publicly for a year and a half has been, I've been dragged and how she not my wife, she don't have a last name and now he texted me talking and bragging about how he's in bed with my wife and I'm like, well, who's watching my children? There was a conversation that later came from Kanye with Pete and he said that he's with my wife in bed, it's not a wife anymore, Kanye. And then he asked, Kanye, in his prayer, who's looking for my children? He just said that there are a lot of babies here, because there are years that she doesn't marry. And I thought this wasn't my wife anymore legally since I got the, you know, I got the lawyer to finally finish the divorce. A Kika mandou três advogados diferentes e agora quem resolveu tudo foi o Kanye, porque ele conseguiu um advogado pra terminar o divórcio. Ai meu Deus, desequilibrado. Every time I do some positive and some negative that's coming, I go and get the laptop from Ray J, then is she joking about divorce? I go and get the lawyer, change the lawyer so we can finally do the divorce and then somehow I'm the one that's the stalker. I just need to protect my children. You protect the children. I know our nannies, some of them are Christian. You touch them, please God, today and have them bring my children to Sunday service this morning. The devil ain't gonna win. Again, you know what I'm saying? This is gaslighting. Kim gets black people out of prison. You know who puts black people in prison? The person that the boyfriend has a tattoo of. Hillary. You understand the setup right here? You understand the narrative right here? God, please, in your son's name, our Lord and Savior, Jesus Christ, please make sure my kids come to Sunday service. Please, amen. Please, amen. Ai, eu amo as carinha do Kanye. Cada dia a Norte tá mais parecida com ele, né? Ai, ele postou mais coisa, tá? Eles estão tentando usar a Norte contra você. Não sei quem mandou essa mensagem pra ele, não. Eles sabem que ela é seu único gatilho. Eles não estão usando as outras crianças porque elas não são velhas o suficiente e são basicamente bebês. Santo no TikTok não ia te engatilhar tanto porque ele é seu filho e meninos tem nós dentro deles. Norte e Chai, a Chicago, puxam as cordas do seu coração profundo, né? Porque elas são as crianças mais delicadas. Corta pra Kika mostrando o desenho emo barra sombrio que a Norte fez durante a pandemia. Por isso que a Norte é delicada. Elas são garotas e nós somos os protetores devido ao nosso conhecimento sobre mulheres sendo abusadas neste mundo. Diga Nya Woh pra tudo. O Nya Woh foi minha... Eu que acrescentei. Se você, Kanye, tem o conhecimento sobre mulheres sendo abusadas, por que você continua abusando psicologicamente da sua ex-mulher? Não adianta pagar de santo no domingo com seu culto dominical e atazanar o povo de segunda a sábado. Não resolve. Olha quem chegou. A maior. E aí você deixa um like, se inscreve no canal, porque a Malu tá pedindo. Ela tem que pagar o patê dela. A filhota. E aí, vamos de mais vídeo dessa vez, tá? Nós, como homens naquela comunidade, não temos o que dizer onde os filhos vão para a escola. Eu vou ver se o Trav faz, mas o Tristan... Eu sei que eu não tinha o que dizer, eu não queria os filhos vão para o Sierra Canyon. Isso aqui deu polêmica, tá? Porque ele falou que os homens na família Kardashian não tem voz na criação dos filhos. Não falou do Scott, né? Do Travis, ele falou que vai ver se o Travis tem alguma interferência, mas o Tristan... Bicha, você acha que o Tristan tá preocupado com a escola da filha dele? Ele tá preocupado em trair de novo a Chloe. Agora eles não têm mais nada, né? Mas tava preocupado com isso. Você acha que ele vai ficar preocupado assim? Ai, será que tem Deus na escola da minha filha? Não! Você tá preocupado com quem que ele vai engravidar e engravidou, né? Eu falei disso já no canal. Vou deixar aqui a playlist pra você acompanhar. Tick Tock. Foi uma fighta para onde meus filhos vão para a escola. E nós começamos nossa própria escola. É sempre foi uma ganga. Você entende? É como... Nós nunca tínhamos Christmas em qualquer lugar, além de uma localização, por toda hora. E nós entendemos isso. Mas eu quero saber que... Eu quero saber que... Eu tenho 20 anos... Eu tenho... Contribuindo... My thoughts... Ideas... Perspectivas... Y'all agree with me sometimes. Y'all não agree with me. But... Y'all got someone... That can talk to you... That's not being in control by a management conglomerate. You know what I'm saying? I remember one time Jay Brown... Lately said... A gente não deu conta, viu? E começa... Devagar... Aí o pensamento vai... Assim... Tô falando aqui dos meus filhos. Tô falando que a família sempre passa o Natal no mesmo lugar. E aí eu tô falando que há 20 anos eu estou contribuindo com a cultura. Mas agora eu estou sendo controlado por uma admini... Onde você quer chegar? Vai fazer uma terapia. Tá? Porque você, Kanye... Você está inflamado. Tá em confusão, entendeu? Tudo ali tem o mesmo peso. Você fala de uma coisa de 20 anos atrás. Você fala de uma coisa que aconteceu ontem. Por quê? Porque você está com coisas mal resolvidas. Vai resolver os seus problemas do passado. Pra você conseguir seguir em frente e resolver problemas... Que na verdade não são tão problemas assim... Do presente. Só assim você vai ter paz de espírito. Eu sei que você pode ter medo dessa palavra. Paz de espírito. Porque você gosta do caos, né? Caos. Com K. Mas... Segue minha dica. Yo! Você é louco, certo? Ou eu era louco quando você tentou ganhar 15% de Yeezy... Para Rock Nation por nenhuma razão? O que isso tem a ver? Falar de negócios e falar de família? Ninguém é doido. Como você mesmo diz, tá? Tô usando suas palavras. Ninguém é doido em todas as áreas da vida. Espero que não. Que bom que você é um empresário de sucesso. Como pai você tá devendo. Você tá no Serasa da paternidade. Não sustentou nem o argumento que ele usar. Tudo bem. Tudo bem. Só prova pra gente que você não tá bem. E feel a minha casa... As sua father. E assim? As sua dad. Eu olhava e eu queria vir a minha casa. Quero voltar para o protesto de Kim s'es tervizio. Quando eu mequei atacava ela. Dia de varia. Porque meu coração é a vida. As sua dad. As sua dad. Eu só protegi a toda parte. E zuquinha. Que me deus. Quem amado em casa. Nós estão em amor. E gira a Tiktok. E eu não tenho o salão. Ei, olha o que você tem. Entendo assim que ele tá querendo proteger a integridade da infância, a integridade mental e psicológica da filha dele. Mas quando ele diz assim, eu que fiz eles serem legais, eu tomo conta. O quê? Como assim? Você não tem direito sobre ninguém não. Entendeu? Ninguém tem uma dívida eterna, ninguém pediu pra você fazerem eles legais e outra. Será que você tá com essa bola toda? A gente tá falando do seu terceiro surto. I'm not ask what's cool for my actual children. Ele fez as crianças dele e a Kika Dasha serem legais, mas ninguém pergunta a ele se é legal ou não ela estar no TikTok. Entendo, essa é uma discussão que deveria acontecer entre quatro paredes, não no Instagram. E outra, né? A Norte, os filhos tudo, tão aparecendo no Keeping Up há muito tempo. Agora que a filha dele tá no TikTok, nossa, que absurdo. Ô gente, que absurdo. Essa guerra do Kanye contra o TikTok é de tempos, viu? Ele queria até propor um TikTok cristão. And pick nobody on their side, my side, not Tracy Romulus, next to my daughter to try to control her. You know what I'm saying? Like, I've been fired Tracy Romulus. Not Ray Romulus, her husband, won't say nothing. Like, no, bro, it's up. And the thing that you're not gonna do is get me to do anything illegal or anything, like your favorite word, erratic. That's why I'm talking to you directly. They wouldn't give me the address to Chicago's birthday party so that could scar in her memory that dad wasn't there. When dad wanna be there. Y'all turn the idea. I mean, I was just at the house two days ago, with my kids doing homework, with Kim right there. When y'all running this narrative that somehow I'm this thing, I'm a dad, I have an opinion, I'm an American, I'm a Christian, I'm an entrepreneur, and I'm not controlled. Americano, cristão, empreendedor, desequilibrado. Ele tá apelando pra tudo. Você percebeu? Eu sou americano, eu sou cristão, eu sou empreendedor. Deixa eu controlar a minha filha. Deixa eu controlar tudo que fazem. Deixa eu, um homem mentalmente instável, tentar controlar a vida da minha filha. Não cuidar. Existe uma diferença. Cuidar e controlar. Tá? Ai, Breno, você não devia estar opinando na criação da filha. Um negócio que tá saudável, né? Não sei se percebeu, não tá saudável. De novo, né? Vamos analisar aqui a contradição de Kanye. Não quero minha filha no TikTok, pois ela está sendo exposta do outro lado. Também vou expor a minha filha no Instagram, postando um print do TikTok dela. Aí ele escreveu assim na legenda. Minha filha não será guiada por pessoas que não acreditam em Deus. Estou em um lugar muito bom e em um lugar muito de Deus. Dentro da vontade de Deus, eu ainda estou. Isso tudo parece uma armação. Eles querem que eu reaja. Eu peguei um avião de volta para Miami e nenhum dos meus filhos está vindo para o culto de domingo. Eu falo publicamente sobre isso porque somos famosos. De novo, esse argumento de centavos? Orar e expressar como não tenho direito sobre meus filhos é a única coisa que posso fazer legalmente. Sabe o que você pode fazer legalmente? Parar de expor a sua família na internet e resolver isso como adulto. Tomar um remedinho, procurar uma terapia. Isso você pode fazer legalmente. E vai ficar legal. Aí ele mandou uma mensagem para a Kika falando assim. Quando eu digo para levar meus filhos para algum lugar, eu não quero mais passar por isso. O que diabos está acontecendo com você? Onde estão meus filhos se a gente tem guarda compartilhada? E aí na legenda. Meu pai nem ligaria para Kiko. Eu não falo com a maioria da minha família porque eles estão permitindo esse tipo de comportamento. Concordam com o que a Kika está fazendo. Eu não estou de jeito nenhum tentando conseguir essa mulher de volta. Não, imagina. Imagina se você tivesse, né? Você nem faria um CD sobre isso. Você nem usaria sua filha expondo ela para ganhar a atenção da sua ex-mulher e ameaçar o atual namorado da ex-mulher. Falar dele o tempo inteiro. Eu apenas sinto, culturalmente, tem um monte de brancos privilegiados forçando a educação de um bando de crianças negras. Eu ouvi um monte de celebridades falarem contra mim. Mas ninguém, além da Candace Owens, falou sobre o quão errado é esse comportamento de mãe amargurada. Se a Kika é amargurada, você é o que então, hein? Seu... Ai... Ai, ele postou um print de uma manchete. Kanye West alega que nenhum homem envolvido com as Kardashians tem voz no que diz respeito às crianças. Ai, ele colocou assim. Não menospreze o fato de eu não poder ver meus filhos como mimimi. O que tem de errado com todos vocês? Você. Ai, depois ele mandou outro print. Eu coloquei o estilista pra olhar. Alguma coisa, não entendi. Coloquei tudo em uma sacola. Será que alguma coisa ficou pra trás na visita dos filhos? Eu não sei. Eu mudei o meu culto dominical para 10 da manhã do dia seguinte para que eu pudesse ir pro jogo do santo. Tá na mesma coisa, né? Ai, meus filhos não puderam ir no culto dominical. Na legenda ele colocou. Isso foi quando eu mudei o horário do meu culto, deixando tempo suficiente pra que as crianças chegassem até lá. Por que isso é ok? Por causa da minha opinião política? Por que eu sou um homem? Por que sempre falam da minha saúde mental? Sim, sim, sim. Acertou. Parabéns. Ai, depois ele postou uma foto. A legenda é só um tchauzinho. Dave Cyrus é amigo do Pete Davidson. E foi o Dave Cyrus que vazou a seguinte conversa de Kanye com o Pete. Ai o Pete mandou assim. Ei, é o Skitty. Você pode, por favor, parar por um segundo e se acalmar? São oito da manhã e não precisa ser assim. Kim é literalmente a melhor mãe que já conheci. O que ela faz pra essas crianças é incrível. E você é muito sortudo por ela ser a mãe dos seus filhos. Eu decidi que não vou deixar você nos tratar mais dessa maneira. E eu cansei de ficar quieto. Cresça. Queré, alhão. Ai o Kanye respondeu. Nossa, você usando palavrão. Onde você está agora? E o Pete? Na cama com sua esposa. Ai o Kanye mereceu. Baixo o que o Pete fez, mas mereceu. Ai o Kanye colocou assim. Feliz em ver que você está fora do hospital e da reabilitação. Ai o Pete, penso a mesma coisa. É maravilhoso o que esses lugares fazem quando você busca ajuda. Você deveria tentar. Estou em LA hoje, Los Angeles. Se você quiser parar de ser um putinho, caçando confusão na internet e conversar. Se imagina o Kanye sentar pra conversar com o Pete e a confusão que seria. Não dá, gente. Eles ainda estão muito a flor da pele. Tem que acalmar um pouco. Assim, às vezes o Kanye silenciado no Instagram, ele não podendo soltar os cachorros lá. Às vezes ele pode usar esse tempo pra olhar pra si e pensar. O que posso fazer pra melhorar minha vida de um jeito saudável? Acho que isso vai acontecer. Aí tem mais vídeo do Kanye, tá, gente? O último vídeo, tá? Ninguém tá colocando um Kanye no limite dele, né? Ele mesmo já tá ultrapassando os próprios limites. Ninguém fez nada. Troca o disco. Eu não tenho que dar uma explicação. Mas o fato de que eu estava orando online, em um formato público, para ver meus filhos, para que você tenha ouvidos, para que eu tenha ouvidos, para que eu tenha ouvidos, para que eu tenha ouvidos até esse ponto. Realmente, Kanye, foi desnecessário essa oração em formato digital, como você mesmo disse. Porque quando eu estava deixando a igreja e meus filhos não estavam lá, eu estava pensando, Por que eu deveria ter que orar para ver meus filhos? Também não sei. Você sabe, eu nunca queria mesmo ter que dizer que o Rich is Black Man of all time, mas é como, nós temos que overcompensar na América, por nossa posição. Se nós não adoramos ao sistema, isso foi criado para nós. Isso foi criado para todos os rappers e todos os jogadores. Nós não owns nossas linhas. Você quer criar o seu próprio sistema, Kanye? É o seguinte. O sol não está no seu umbigo. Estamos em um sistema solar, tá? Não estamos no sistema Kanye-2. Sim, você vive em sociedade. Você é o homem preto mais rico da América. Beleza. Isso não quer dizer que você pode comprar pessoas. Você pode comprar sistemas, tá? Nem tudo tem um preço. Kim chose for our kids to be watched by other people. She wasn't with the kids. Her boyfriend is texting me pictures of him naked in bed, talking about I'm with your wife. I thought she wasn't my wife. We went through a year and a half of divorce. I finally got the lawyer to hit the divorce. And why you calling her my wife did? Unless you're trying to gaslight you being used as a pawn and Kim is also. Isso aqui ele já falou nos outros posts, tá? Vamos seguir que eu estou sem paciência. Depois ele mandou um print assim. Qual é o endereço desse cara? O David Cyrus. Eu acho que o nome dele, a pessoa respondeu, é David Polack e não Cyrus. O Kanye ocultou aqui, riscou por cima, mas ainda dá pra ler. Originalmente de Atlantic City, Brooklyn. Ele sempre viveu em apartamentos que dividiu com outras pessoas. Aí depois ele postou uma foto da mochila da Norte, que tem a Kika, um alien e o Kanye em pins. Isso estava na mochila da minha filha quando eu fui permitido de vê-la na semana passada. É por isso que eu faço tudo pela minha família. Estou programado para proteger minha família a todo custo. Eu, sendo o padre, sim, o padre da minha casa. Não se preocupe, Norte. Deus ainda está vivo. Aí a Kika comentou, né? Segunda vez que ela se pronuncia, tá? Em toda essa bagunça. Por favor, pare com essa narrativa. Você estava aqui hoje de manhã pra levar as crianças pra escola. Eu entendo que a Kika já deve estar cansada, assim como eu também estou. Ai, gente, que homem pela saco. Pelo amor de Deus. E é uns textão. Aí ele postou um print de um post da OK Magazine. OK, OK Magazine. O que você quer dizer com acusações selvagens? Meus filhos não foram autorizados a ir ao meu culto de domingo. Meu Deus, eu não aguento mais ele reclamar disso. Ontem mesmo, depois de várias vezes em que os horários foram alterados de última hora, que me alienaram como pai. Algo que é ilegal, graças a Deus. Parece a Inês do Brasil, né? Não sei o que é graças a Deus. 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 Minha família foi destruída. Meu nome foi arrastado e jogado. O namorado estava tentando brincar comigo desde os esquetes do SNL. Eu fui chamado de stalker aleatoriamente. Tenho sofrido tentativas de gaslight. Esquite chamou essa pessoa legalmente solteira de minha esposa. Não estou alterado. Não estou alterado. Eu com muito sucesso evitei ao máximo que me dessem uma ordem de restrição. Assim você assume que você estava sendo abusivo, mas abusivo dentro dos limites de não receber uma ordem de restrição. Ela acha engraçado tentar me levar ao limite, mas eu não deixei que fizessem isso. Vocês não podem julgar meu bem-estar com base no tempo que eu gasto no Instagram postando coisas ou usando minha plataforma para garantir que eu permaneça consistente na vida dos meus filhos. Muitas mamães fazem desse mesmo jeito, como a Kika, segundo ele, no mundo todo. Mas ninguém vai fazer esses joguinhos comigo ou com meus filhos. Eu sei que Kim e Esquite são peões de xadrez. Que o Senhor os perdoe. Ô homem misericordioso é você, né Kani? Canseira. Canseira com K. Eu fiz esses vídeos porque ela ignorou minha mensagem sobre trazer meus filhos para a igreja. Eu também ignoraria. Nossa, você tá tão repetitivo, cara. Em seguida, o namorado dela me manda uma mensagem e se gaba de estar na cama com minha esposa. E depois me diz que poderia me ajudar. E não mentiu. Aí ele posta outro print do Perez Hilton agora. Kim Kardashian solta o verbo sobre as últimas mentiras de Kanye West. Sobre o que eu menti? Eu tenho permissão para ver meus filhos. Vocês devem estar espumando, já que não podem me taxar de abusador ou stalker. Podemos sim. Vocês estão espumando que agora Skit mostrou quem ele realmente é. Logo antes do trailer do Hulu. O trailer do novo reality. Eu não sou um cara mau. Kim não é uma má pessoa. Crianças querem que seus pais fiquem juntos. Mas o Hulu precisava de uma nova narrativa. Ou seja, na cabeça dele, quem terminou o casamento foi o Hulu, tá? Não foi que ele estava sendo um marido chechelento, não. Que ele estava sendo um marido ausente. Que não dava uma alegria para a esposa. Que não fazia questão de viver os momentos em família. Para que o reality precisava de uma nova narrativa. Um novo enredo. Ah, me poupe, né? Se ligue em Kanye. Aí mais um print de notícia. E o S Weekly. Meus filhos não foram liberados para... Nó! Para o meu culto de domingo. Essa é a quinta vez que ela fez isso. Essa é a milésima vez que você fala desse assunto. Tentando um gaslight comigo. O gaslight é você manipular a pessoa. Para ela acreditar em algo que ela não fez com realidade. Manipular o pensamento da pessoa. O que diabos há de errado com vocês? Pessoas sem Deus no coração. Ela diz que eu levei meus filhos para a escola. E vocês esquecem que ela simplesmente não deixou meus filhos virem para a igreja? É porque a escola precisa. A igreja não necessariamente. Tudo bem, tá? Era uma coisa que você queria fazer. Mas assim, não compara, né? Não é igual. A escola tem um compromisso maior que ir na igreja, né? E nem é uma igreja. É seu culto. O povo só vai ficar lá cantando. Eu quero ser sua canção. Eu quero ser seu tom. Me esfregar na sua boca. Ser o seu batom. E o sabonete que te alisa embaixo do chuveiro. A toalha que desliza no seu corpo inteiro. Não estou falando que é menos importante para você, não. Só estou falando que não é diretamente comparável. Aí, ele postou um print do post dele. Falando assim. Esse é o post pelo qual eu fui criticado. Me diga como ser o melhor pai possível quando a mãe está tentando cagar em você. Palavras dele. Depois de não deixar você ver seus filhos. E eu amo como eu não tenho amigos. Celebridades que vão falar em minha defesa. Vocês só estão assistindo. Ok. Legal. Não estão errados. Aí, do nada, surgiu um. Que o Consequência, que aparentemente deve ser amigo do Kanye, apareceu assim. Consequência aparece em defesa de Kanye. E deixa claro que Kanye é um ótimo pai. Aí, ele postou no Twitter o Consequência. Kanye é um papai de menina. Norte é sua primogênita. Instintivamente, ele só está tentando protegê-la. Isso deveria ser respeitado. Independente de qualquer coisa. Uma coisa que eu posso dizer com toda certeza. E não só pela nossa história. Kanye é um ótimo pai. Ele ama seus filhos com todo o seu coração. E isso está ficando doloroso de assistir. Tá mesmo. Não estou aguentando mais fazer vídeo de Kanye West. E eu espero que esse seja o último. Eu mereço paz. Aí, ele postou uma notícia. O Kanye. Pete Jason deixa a audiência enfurecida com piada sobre fazer sexo com um bebê. Essa manchete é de 2019. E eu vou contar sobre o que é. Era uma esquete sobre cuidar do filho do amigo. Que era bebê na época. E o filho estava chupando o dedo. Porque ele estava naquela fase de dentição. Aí, o Pete Davidson disse. Eu não quero f***er este bebê. Mas, ele está pedindo por isso. Eu já falei que o Pete Davidson não presta, né? Vou deixar aqui para você assistir. Ele acrescentou que não queria fazer sexo com nenhum bebê. Mas, se tivesse que escolher, faria com o filho do seu amigo. Gente, nojento, né? Eu fiquei tentando traçar um paralelo. Tipo assim, seria o Danilo Gentili? Com que celebridade que seria igual a Kika D'Arche aqui no Brasil? Conto com sua ajuda nos comentários. E deixa um like aí também. Se não se inscreveu, se inscreve. Já sei. Imagina a Boca Rosa e o Danilo Gentili namorando. Eu acho que seria bizarro o suficiente, né? É tipo, o que é D'Arche Pit Davidson? Mais uma razão pela qual o Skit tem que ficar longe dos meus filhos. Ó, e ninguém percebeu que ele não aparece no SNL. Porque o Senhor, eu posso te ajudar com remédios? Teve um colapso mental, depois que o expulsamos da internet? Skit, você não tem estrutura para isso. Eu já joguei o Super Bowl pra cima de você. Não entendi essa parte. Foi uma parte que eu já larguei de mão, sabe? De tentar decifrar o que o Kanye diz. Peça desculpas à sua família por estar em sua família. Ou seja, Pit Davidson. Peça desculpas à sua família por você fazer parte dela. Aí depois ele postou outro print de um comentário. O jeito que o Skit usou do estado civil de Kim para depochar com o Kanye foi desrespeitoso em relação a ela. E a Kim nem percebeu. Será? Não sei. A bicha tá tentando ficar lá dela, né? Aí o Kanye colocou assim na legenda. Estou preocupado que Skit vai fazer com que a mãe dos meus filhos se torne uma drogada. Ele está na rehab a cada dois meses. O surto, meu pai. Aí ele postou agora um print da biografia do Dave Cyrus no Google e colocou assim. Bora lá, Dave. Por favor, ajude escrevendo piadas mais irrelevantes culturalmente para o Skit. Você nem precisa ter talento suficiente hoje em dia. Você só precisa de uma tatuagem da Hillary Clinton. Aí tem uma expressão em inglês que é tipo assim, pra uma tatuagem muito cafona, tatuagem de piranha. É um tramp stamp. Um carimbo de vagabundo ou vagabunda. Aí ele colocou assim. Tramp stamp. Beat the tramp. Beat o vagabundo. Aqui está o carimbo. Que é a tatuagem da Hillary Clinton. Depois, ele postou uma foto do vídeo que ele fez pra música Easy, que ele chorou sobre o divórcio. Aí é ele que cortou a cabeça do Pete Davidson e está lá colocando flores. A legenda. Pronto para o Coachella? Vamos acompanhar aqui porque possivelmente ele pode estar pronto para o Coachella, mas o Coachella não vai estar pronto para ele não. Porque ele já foi banido do Grammy. O Donda não foi classificado e ele não vai fazer a apresentação lá. Fãs do Coachella querem tirá-lo do festival fazendo uma petição. Que é remove Kanye from Coachella. E aí, lembra do DL que eu ia falar? O DL falou assim. E aí está nisso de novo, hein? Pelo menos, eu não estava chorando no telefone sobre o tamanho do Peter do Pete. Se você a quer de volta, em vez disso, por que você não tenta fazer algumas flexões com o seu Bilal? Eu coloquei Bilal pra ficar fácil de todo mundo entender do que eu estou falando. E aí o DL colocou assim. Hashtag Team DL. Rapaz! Depois o DL falou assim. Kani, você sabe o quão horrível você deve ser pra fazer uma Kardashian namorar um homem branco? Hashtag Team DL. O DL é cafona, né? Coloca hashtag Kani, hashtag Kardashian, hashtag Team DL. Epa! Gente, que povo baixo discutindo, pelo amor de Deus. Aí o Kani postou uma foto do DL. Esse homem crescido escolheu essa roupa sozinho. Ele é influente ou está sob influência? Eu achei que o Kani ia pegar mais pesado. Depois ele postou outra foto. O engraçado é que provavelmente vamos acabar sendo amigos. Eu costumava defender esse cara quando ele tinha trabalho. Tipo, nah. Ele é engraçado. Você só precisa assistir mais um trilhão de vezes pra entender. Depois ele postou uma foto do Michael Che. Que imitou ele no SNL. Tenho muito amor e respeito por esse cara. E aí, gente. 16h03. Kani foi banido do Instagram. Ó Deus, obrigado Deus. Uma intervenção. Quando ninguém esperava, você interviu Deus. Por que? Você deve estar se perguntando. Por que Kani fez ofensas racistas? Contra Trevor Noah. Esse Trevor Noah comentou sobre o tratamento do Kani à ex-esposa Kika Dasha. No programa dele que chama The Daily Show. E aí eu vou colocar aqui uma parte do discurso do Trevor só pra resumir. Porque ele falou muita coisa, né? Eu achei ele bem biscoiteiro, inclusive. Duas coisas podem ser verdadeiras. Kim Kardashian gosta de publicidade. Kim Kardashian também está sendo assediada. Essas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Mas o que ela está passando é assustador de ver. E joga uma luz sobre o que tantas mulheres passam quando escolhem sair de um casamento. Só que o Kani foi banido, meus amores, do Instagram. Porque ele colocou na legenda assim. Ele postou um print do Trevor Noah. A bio dele do Google. E colocou assim. Todo mundo junta agora. Kumbaya, senhor. Kumbaya, lord. Isso. Eu vou até ler aqui. Pra não falar nada errado, eu vou ler aqui certinho. Kumbaya é um termo racista. Usado para identificar uma pessoa negra que não gosta de pessoas negras. De acordo com o Urban Dictionary. Kumbaya significa uma palavra usada para definir um indivíduo negro que é antinegro. E muitas vezes age contra a comunidade negra. Também o define como o termo depreciativo usado para se referir a um indivíduo negro ou a qualquer pessoa de ascendência africana. O Instagram abriu o olho e falou assim. Racismo aqui não. O Kanye West pula fora. Eu gostei desse desfecho, viu? E aí a Kika foi pra ela. Ela tá bem safadinha, né? Ela tá... Ui, solteira, namorando. Aí ela foi falar sobre as tatuagens que o Pete Davidson fez pra ela. E essa aqui, ó, que apareceu aqui no peito dele. Kim, não foi uma tatuagem. Foi marca de ferro. A justificativa do Pete, que ele tá removendo a tatuagem do braço e do pescoço. E essa, a Kika marcou tanto na vida dele. Que ele queria uma tatuagem que fosse igual cicatriz. Que ele não pudesse apagar. Diz a Kika que ele tem outra tatuagem dizendo assim. Minha garota é uma advogada. O Pete Davidson não cansa de passar vergonha nele. E a Kika falando assim, toda empolgadinha. Eu entendo que ela tá empolgada, né? E assim, tem mais de 10 anos que a bicha não namora. Ela não percebeu que o Pete Davidson não presta. Tava faltando amor próprio, né? Uma relação saudável ali na vida dela, né? Porque ela é rica que ela pode ter tudo. Inclusive coisas a respeito de sentimento, né? A gente não compra. Aí ela também falou assim, brevemente sobre a guarda compartilhada. E diz que apesar de todo o tumulto na vida dela. A Kim sempre escolheu ser protetora em relação ao Kanye e aos filhos. Porque ela quer que os filhos vejam o melhor do pai. Ela não quer que o surto dele ofusque a figura de pai diante dos filhos. Bonito, né? E assim, eu fiquei... Eu fiquei pensando, se fosse a Kika que tivesse fazendo tudo isso com o Kanye e faria, como seria a repercussão disso tudo? Você espera que esse seja o último surto? Eu sim, estou cansado. Eu conto com a sua colaboração. A sua opinião. Eu quero... Solta o verbo nos comentários, viu? Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo. Neném? Tchau! 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 Tchau, tchau.